Opa, e aí rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, filmando aqui pra vocês, tá? É a entrada aqui do Paraguai, a gente tá no dia do trabalhador hoje. Até desejar um feliz dia do trabalhador pra todo mundo que trabalha, né? E bem assim pessoal, pra vocês verem o movimento aqui, num dia aí, né? Feriado aqui na cidade, poucas lojas abertas, o movimento é bem pouco mesmo, né? E eu vou tá caminhando aqui, mostrar pra vocês um pouco, né? Do microcentro aqui, no dia de feriado, tá pessoal? Eu tô meio atrasado aí nos vídeos, pessoal, né? Que bem assim, é muito trabalho. Aí hoje que me sobrou um tempinho, cara, né? Que eu tive que vir ali no Brasil, né? Resolveu uma questão ali, já tá resolvido. E eu decidi tá gravando aqui pra vocês, tá? Tá gravando aqui, mostrando bem certinho como que é que, tá? Que muita gente tem curiosidade de saber como que é o microcentro, que é a parte aqui de onde faz as compras, né? Aqui tem um lado aqui onde só tem eletrônico, pra cá tá? As lojas ali de eletrônico. Pra cá é mais roupa, equipamento de som. Tudo acha por aqui, né pessoal? Esse lado aqui, ó, mais equipamento de som, tem esse lado e tem aquele outro lado. Tem muita gente que tem medo de vir pra esse lado de cá. Mas o lado mais seguro, que eu acho assim, de andar, né? Pra quem não conhece muito ainda, é esse lado aqui, tá pessoal? E vamos chegar aqui, ó, comprar já uma água. Tô com sede. Olá, moça. Olá. Quanto é essa água? A água tá a 4 reais. É, em Guarari? 5 mil. 5 mil? Vem uma pra mim. Pra água, é que tu que seja. Vou pegar aqui. 6 mil. Tá. Pode ficar com vocês. Aí, graças. Vou colocar aqui, só, pedido. Tá. Então tá, graças. Valeu. Então, vocês viram, né pessoal? Comprar uma aguinha aqui pra se hidratar. É, 4 reais, né? Se comprar em real. Ou 5 mil Guarani, tá? Peguei 6 mil Guarani e deixei 1 mil Guarani de troco pra ela. Né? De gorjeta. Tô abrindo a água aqui, pessoal. Por isso que a câmera tá um pouco, é... Tremendo aí. Então, pessoal. Já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal. E também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Beleza? E vamos andando por aqui. Né? Mostrar pra vocês. Eu vou dar alguns cortes, tá pessoal? Pra não tá mostrando... Tipo, vou mostrar essa parte. Aí desligo, vou na outra parte e volto pra tá gravando com vocês. Beleza? Aguarde aí. Aí, pessoal. Entrando aqui do lado esquerdo, né? Da entrada da ponte. Bem na esquina aqui na Mega, né? E mostrar pra vocês como tá o movimento aqui hoje, ó. Poucas lojas abertas, né? Como vocês podem verem. Entendeu? Ali pra baixo fica a rua onde vai pro Shopping China, né? Acho que vou até descer com vocês. Vou andando por ali e vou subindo pelas outras ruas. Tá? Vão acompanhando aí no vídeo. Tá? Vocês gostam desse vídeo aí andando na rua. Tá um solão forte hoje, tá pessoal? Não tá fresco. Tô suando um monte aqui já. Mas não está indo aí. Não tá vindo nenhum carro, né? Pra não atropelar a gente. Que aqui é assim mesmo. Tá? Vai andando. Tem espaço. Algumas lojas de roupa aí, ó. Casaco. Né? Olha que bacana aí, ó. Aceita Pix também. Bastante lugar ainda aberto hoje, hein? Mais lugar assim que tá vendendo roupa, né? Ter loja mesmo. As lojas grandes tá fechado. As ruas laterais aí pra vocês verem, ó. Passar um carro aqui. E vamos continuar andando, tá? Tomando uma agulha aqui legal. Né? Agulha gelada. E vamos que vamos. E aí, pessoal? Se não deixou o like ainda, já vou pedir de novo, tá, pessoal? Que o like ajuda bastante. E como eu sempre falo nos vídeos, né? Tem muito mais gente que não é inscrito do canal, que acompanha. Que ainda não se inscreveu. Então já vou pedir pra tá se inscrevendo, tá, pessoal? Pra tá acompanhando aí os conteúdos que eu trago aqui, tá? É igual eu falo, pessoal. Tô fazendo assessoria, né? Pra quem quiser também ter a facilidade de vir fazer os documentos, né? E agilizar um pouquinho mais, tá? Pode contar com a minha assessoria aí, pessoal. Tá bom? Aí vou deixar meu número aí na tela. Tá? Pra ter a confiança também. Vocês viram aí. Eu vou deixar aí uma parte aí da comunidade, né? Uma foto que eu postei na comunidade aí. Meu amigo Alexandre aí, que foi o último assessorado que eu atendi. Né? Já obteve até a habilitação dele. A licença pra conduzir. E a cédula paraguaia, né? Postei ali. Só não deu pra gravar um videozinho com ele que nós tínhamos na correria, tá? E eu tava só com o meu celular. Só tirei a foto daí, né, pessoal? Não tava com a câmera na hora. Até que meu celular grava, né? Mas na hora tava na correria. Ó pra vocês verem aí, ó. Do jeito que é. Loja de roupa. Né? É o que vai tá aberto hoje, cara. Vai ter muita coisa aberta, não. Tá? Olha aí pra vocês verem. Aqui é bem tranquilo, cara. Andar aqui até. Pode que ali naquela outra rua ele tá uma subidona, cara. Mas vamos lá. Ó os carros vindo aí. O carrinho vindo. Cuidado pra não pegar. Que eles vêm de suco aí também. Ó, quem quiser comprar suco. Bem bacana, né, cara? Vocês viram que hoje não tô mostrando meu rosto, né, pessoal? Só quero gravar aqui pra vocês mesmo. Pra vocês irem na rua, tá? Eu tô todo suado. Nem vou aparecer no vídeo. Olha só o que tem aqui dentro do carro. Ó. A máscarazinha ali, ó. Ai, ai. Aí, vamos que vamos. Vou continuar andando aí. Ali na frente é o Shopping China já, pessoal. Pra quem não sabe onde fica, né? O Shopping Paris, o Shopping China. Fica tudo pra cá, ó. Né? Não sei se hoje vai tá funcionando, viu? Porque eles abrem no domingo, né? E hoje é dia do trabalhador. Esse vídeo aqui eu vou tentar entregar a tarde pra vocês do dia 1 mesmo, tá, pessoal? De hoje mesmo. Então por isso que eu tô gravando ele aqui. Depois eu já tenho que editar e postar ele pra vocês. Beleza? Mas dá uma olhadinha aí, né? A gente tá chegando aqui no Shopping Paris, ó. Tá vendo? Tem o estacionamento deles também, ó. Quem quiser vir fazer as compras. Ah, e outra coisa também que eu vou tá falando com vocês, tá, pessoal? Bem assim. Aqui do dia 9 ao dia 12 vai ter a... Eu não vou descer mais pra lá não, tá? Vou subir daqui, ó. Ah, do dia 12. Deixa eu passar por aqui. Do 9 ao dia 12 desse mês, tá? Vai ter a Crazy Week, tá? Que vai ter loja aí que vai tá com promoção de até 70% de desconto, pessoal. Então, vai ter uns assessorados aí, né? Nesses dias aí pra mim tá atendendo. Uns assessorados que vão vir já pode tá aproveitando aqui. Tá comprando algumas coisas bem barato, né, cara? Eu sei que é mais de 50 lojas participantes, tá? As lojas maiores vai tá tudo participando. É como se fosse uma Black Friday, né? Que eles vão tá fazendo aqui. Então é uma notícia boa aí pra vocês, tá? Aproveita aí. E vamos continuar andando aqui. Eu falei pra vocês, cara, na subida. Vai fazer o quê? Vamos nessa subida aqui mesmo. Ai, canseiro, pessoal. Rob Esclatona aí, ó. Venda, ó. Tá vendo aí, ó? A venda. E bora. Mandando aqui. Tem música ali, vão sair fora. É, mas as lojas que tão vendendo roupa mesmo, né? Roupa de cama também, né? Essas coisas, né? Lençol, edredom. Tem bastante coisa. Rapaz, canseiro. Subidinha aqui, viu? Ainda bem que aqui tem a sombra dos prédios, ó. Tá fazendo a sombrinha dos prédios. Ó o famoso shopping vendo ali na frente. Bem interessante. E vamos que vamos. Shopping internacional. Né? Ali é o shopping vendome. Né? E vamos continuar andando. Tudo fechado, cara. Aqui tem a Victoria X Store, ó. Loja Boca, eu sempre compro nela. Ó as ruas laterais, gente, que tá. O shopping Pioneer. Pioneer Internacional. E esse é o famoso shopping vendome, ó. Né? E vamos que vamos. Vamos continuar andando aí. Então, pessoal, o que vocês acharam aí paradão, né? Nem parece os dias agitados aqui, viu? Vocês veem os dias agitados. Não dá nem pra andar direito nessas ruas aqui. Tanta gente. Todo mundo fazendo as compras. Aqui, a visão VIP, ó. Tá fechado também, que é o Shopping Lalai. Né? A loja Nissei aí, ó. Sempre faço compra também nessas Nissei. Tançado. Vocês acham que é fácil gravar os videozinhos pra vocês assistirem aí. Não é não, pessoal? Tem que andar, né? Mas tamo andando aí, ó. Vocês podem ver, ó. Mesmo hoje, sendo feriado. Ali na frente, eu já vejo os policiais fazendo segurança pro local, né? Pessoal, sério mesmo? Vocês não tão entendendo? Isso aqui é uma subidona, tá? Quem conhece aqui sabe. Ó, o Fortuna, casa de câmbio. Eu recomendo essa casa de câmbio aí pra vocês que estão fazendo o câmbio de vocês. Ah, também outra coisa também, que sempre tem dúvida aí. Quem vem fazer a parte da documentação, né? Pergunta se aceita PIX, se aceita real. Não, cara. Não aceita. Tá? Converte o seu dinheiro aí pra poder fazer a... Pagar os documentos, né? Quem vem fazer sozinho. Entendeu? E é isso, tá? Aqui nós já chegou. Já praticamente nós estávamos na Adriana Rara, né? Chegou aqui na rua da Cell Shop. E nós vamos continuar indo pra lá. Né? E é isso aí, tá, pessoal? Já vou pedir aí pra você se inscrever no canal. Deixar seu like. E também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.